O pior é que ela ia filmar a confusão Aê Pelo menos deixa eu tirar esse negócio do meu peito aqui né Ninguém me ajuda Aê as batinhas pra você Biri 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 Aqui é o Cearense, morra de inveja A tia de chão Ah sim, você me mata Morra, diga aí Agora tá ele agora, pronto Agora tá aqui no reino Morra Morra de inveja Eu tô aí na barriga Vixe, esse é de mim Dvd Morra de inveja Agora, a minha é essa Será que tem esse negócio que eu não quer Não, qual é a minha? Helena, você autoriza esse vídeo ir pro YouTube? Não, não, porque não é essas Coca-Cola todas Eu quero saber se você autoriza Não, não bate não Não, 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 porque eu sou Ah, autoriza Autoriza Liga, tudo bem Não, não, eu não vou dizer que não Porque é original